Hoje vamos ver memes que fizeram sobre a gente Tem uma página no Instagram que é de um fã clube que chama Universo de Ari Manu E eu acho que ele tem os melhores posts Ô pessoa criativa, quer ver? Eis que você ter o animal de estimação dos sonhos Assim? Não, assim? Aham A capivara Gente, isso aqui é a capivara raiz, né? Que que é isso? Matei um pernilongo, olha aqui Eles matam tudo que se mexe Coisas que sumiram no Universo de Ari Manu e você não percebeu Tem coisa que nem eu percebi realmente Vamos ver Os bonés clássicos do Gabriel Ah, estão no armário Eles não sumiram A gente vai revelar aqui nesse vídeo todos os mistérios desse Instagram O serrote do Gabriel O serrote é tipo uma serra, só que é um serrote Esse a gente jogou fora porque enferrujou É, esse aqui enferrujou e foi pro lixo A churrasqueira Essa aí, como a gente se mudou pra essa casa? Que já tem uma E essa aqui já tem churrasqueira Não tem mais essa Porque essa aqui, o meu pai tinha me dado Aí depois eu não ia mais usar e eu dei pra ele de volta Ah, esse aí ainda tem Onde tá? Tá em algum lugar Se eu te contar que ainda tem caixa de mudança aqui Que não foi aberta Tem? Tem Qual? No guarda-roupa Ah, é É que tem umas que a gente simplesmente colocou no guarda-roupa e fechou a porta E falou assim Ah, um dia a gente abre E já faz uns cinco meses E não chegou esse dia de abrir, hein? Talvez quando a gente fosse mudar, sei lá, pra uma próxima casa É só pegar e já levar Já tá pronta a caixa Ele tem toda a razão Faz um vídeo aqui abrindo o que tem nessa caixa Porque eu já nem lembro mais É, eu também não Na verdade, se essa caixa a gente não abriu e eu nem lembro mais Deve ter coisa que eu não preciso É, dá pra jogar tudo fora Porque eu não preciso As lixeiras Ah, estão no banheiro Faz sentido E eu adoro elas Elas fecham devagarzinho Lembra que eu queria o plec? Mas eu já me acostumei com ela Agora quando eu vou em lugar que tem o plec me irrita Olha como as coisas mudam Os brinquedinhos de corrida Esses aí eu não sei onde estão Esses carrinhos eram muito legais Eram carrinhos que andavam na parede, né? Onde foi parar? Isso aqui sumiu Eu não faço ideia onde isso aqui foi parar Eu também não Tomeu, bate no meu amor Não, vai aqui, vai aqui, vai aqui Ah, essa boneca Essa aqui tem É o corpinho do bebê do Fala Idearo Inclusive eu tenho que contar uma coisa pra vocês Que eu não sei se eu já contei O que? Eu já fiz festa pra essa boneca quando eu era criança Vamos voltar no tempo Quantos anos Manoela tinha Quando ela decidiu fazer uma festa pra boneca? Eu acredito que uns 14 pra 15 Você tinha 14, 15 anos e foi fazer uma festa da boneca? E chamei várias amigas que elas levaram as bonecas dela E ainda deram presente pra minha boneca Peraí, a sua boneca ganhou presente de outros seres humanos Que aceitaram ir na festa de uma boneca? Os melhores momentos do Guilherme Pizzaria Pizzas Boa tarde, boa noite Ele tava aqui em casa, ele participou Pizzaria Pizzas Aqui não gostava de aparecer ainda Era lá no nosso apartamento, né? Olha, ele evoluiu agora Ele aparece no canal Esse vídeo aqui era muito bom Falava assim, ah, meu irmão tá ali normal, de boa e tal Lá, lá, lá Aí quando eu olhava pra frente Olha lá Esse vídeo aqui é muito bom Aí eu meio que olho pra trás de novo Ele tá lá de boa Se liga na tarde de autógrafos do novo livro As Aventuras de Mike Uhul! Galera, de São Paulo, o primeiro encontro vai ser em São Paulo No dia 17 de setembro, às 3 horas da tarde Na livraria da Vila do Shopping Center Norte, aqui em São Paulo Mas atenção, galera As senhas pra tarde de autógrafos podem ser retiradas a partir do dia 13, 10 horas da manhã Então, 13 de setembro, às 10 horas da manhã, vai lá, retira a sua senha E no dia 17 a gente se encontra Mais informações de como que vai ser, horário, onde pega a senha, tudo Aqui na descrição do vídeo Dá uma lida em tudo Tá todas as regras aí Tivemos lá, hein Tipos do diário da Manu Tipos do diário da Manu Agora eu fiquei curioso Qual que é o tipo do diário? Os amorosos Oh De xadrez igual Os viajantes Nossa, saudade desses Vamos voltar a ser os viajantes? Faz tempo que a gente não é o diário da Manu viajante Quem que é vlog de viagem? Comenta aqui Eu vou comentar porque eu quero Os comentaristas Esses estamos sendo bastante É, estamos aqui nem agora, neste momento Eu gosto quando eu tô de boné pra trás Eu me sinto mais escolada Eu tô tentando ser descolada Os melhores momentos da Milena Olha a cara dela, que graça Nossa, essa saia aqui parece que ela tá com uma roupinha de botijão de gás, né? Olha a cara dela assim Isso aqui é que dia? Eu não sei quando é Acho que a gente talvez tá vendo no shopping, não era? Olha a Mileninha Olha a bagunça dela Nossa, olha A Milena vai e arrasta uma bagunça junto Olha quando ela viu os personagens Olha lá ela abrindo a porta Vai, abre a porta Ela se assustou Foi tão fofinho isso? É tão fofinho Oito erros de sentido na história Do Falar em Deário Brinco É bem normal a priminha que é uma criança utilizar esmalte em suas unhas É porque é a Manu, né? Não só esmalte, a priminha irritante também usa aliança Quem quer brincar coloca o dedo aqui Porque a família do Mike teria o famoso quadro do Deário e da Manu em sua casa Isso realmente não faz nenhum sentido Bem observado Bem observado Também é normal os personagens bem jovens já casados porque tá lá Todo mundo é casado, né? Um em 57, um em 70 Eu não tenho em 76 não Eu tenho em 74, 5, sei lá Mas normalmente eu gravo com as pernas Tipo, assim é o Gabriel em pé Aí pra Manu ficar do tamanho do Gabriel Eu meio que faço assim Faço tipo uma abertura no chão Aí eu consigo ficar da altura da Manu Pra quem não sabe Parece uma batata caída no chão Pra que ofender? Ó, pra quem não sabe A gente tava fazendo um vlog na praia Antes de acontecer isso Eu tava conversando com a Manu Falei assim Manu, filma aí que agora eu vou dar uma corridinha máscula É assim que senta no mar De uma forma máscula Aí eu me virei Eu fui correr Eu torci meu pé Ai, torci meu pé E o pior é que eu tive que colocar gesso E isso era no Natal Eu fiquei com o pé engessado no Natal Pois é Às vezes eu faço umas coisas que depois eu oro e falo Por quê? Qual que é o motivo de algum ser humano fazer isso? Nenhum Essa cena é muito boa É um clássico de falar Eu acho melhor a gente finalizar esse vídeo Não, tá muito bom Agora que começou a ficar bom Eu acho que esse aqui é o melhor post Tem que dar like Dá like aí Tá parecendo uma velhinha Tá mesmo Uma velhinha Uma velhinha corcunda Gabriel Cena do Deari Manu que você gostaria de ver O dia que criaram as aberturas de Mike Mas tinha o roteiro Por que a gente não fez? Não sei Gente, o roteiro tava pronto Erros que você não viu no Fala Idearo Placa de vídeo Na parte 1 da série do computador A placa de vídeo em pessoa Somente apareceu de óculos discretamente Na cena pós-créditos No episódio Tipos de Criança nas Férias Nessa cena da Prima Irritante limpando o vidro Vemos o Gabriel vestido de Mike Cuidando da gravação e da câmera Ah, no reflexo do vidro Em Coisas que Acontecem na Educação Física Os óculos da professora Que antes estavam magicamente na frente Parece óculos Caiu Caiu Ah, isso aqui é normal Ai, tá bom Em Tipos de Criança na Páscoa Os óculos... O óculos some do nada Mais uma cor... Mas cadê o ovo? Dormir na casa do amigo Vemos um reflexo da Manu Filmando a câmera Você que vai! Sempre que tem TV ou vidro... É produção de baixo orçamento É impressão minha ou a Valentina Virou um ladrão de toa? Olha, esse é o maior segredo Do Fala Idearo Esse é a gente gravando O audiobook dos nossos livros Tem audiobook dos nossos livros Vou deixar o link aqui na descrição Caso você queira ouvir Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal E beijos com pluminhas E vê isso aqui Aqui, aqui